Olá e sejam bem-vindos a mais um ZLC. Olá Rafael, como estás? Olá Pia, está tudo bem? Está tudo. Rafael, corta esse. Estás bonito. Obrigado. Obrigado. Agora é a margem de 10 dias. 10 dias corta o cabelo. Tu, tu. Corta o cabelo com o nosso grande Nuno. Nuno Franzini. Franzini. Nuno Franzini. Não é alcunha, é mesmo o nome dele. Sabes o que é que eu acho engraçado? Que não tem graça nenhuma, tem a sua graça, não é? O gajo tem um... Nuno Franzini. Se eu tivesse um nome como Franzini, não é? Tudo em mim dizia Franzini, porque está aí uma grande marca, não é? Quantos Franzinis é que tu conheces? Grande nome. Um. Por acaso é um nome giro. Ele devia ter chamado Barbaro Franzini. Em vez de Barbaro Corna, Franzini Barbaro. Franzini Barbaro, assim qualquer outro género. Que grande franchise. Que grande franchise. Isso é que era. Gente boa, por falar em franchises que não têm absolutamente nada a ver, Tour de France tem sido uma semana do Catano. Hã? 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 Europeus, Nanadia. Vamos ter que falar. Vamos ter que destacar pelo menos duas pessoas. Com um resultado fantástico. E depois temos umas questões hitas, não é, Rafael? Exatamente, que nos deixaram. Nesta que foi a última deixa de questões do CLC. Exatamente. Desta temporada, que este é o penúltimo episódio. O último episódio é para a semana. É verdade. O último episódio é para a semana. E porquê para a semana? Porque nós vamos de férias. Exatamente, também precisamos. Exatamente. E porquê que eu estou tão excitado hoje? Estou mesmo ansioso? O que é que acontece quarta-feira? Inicia o estágio. O estágio do Projeto Pedal. O estágio anual do Projeto Pedal. Que coincide sempre com o Campeonato Nacional. Nós fazemos assim. Aproveitamos que está toda a gente de férias. Ou pelo menos os miúdos estão de férias. E assim conseguimos fazer uns dias de estágio em equipa. Tem paredes de couro. Paredes de couro que é uma terra espetacular. Vai ter lá uma pista também espetacular. Que nós já lá tivemos. Podem ver o vídeo também que já está disponível aqui no canal. Estou super ansioso pelo ambiente. Um Campeonato Nacional. Eu acho que há Taças de Portugal. Nomeadamente, posso dizer aqui, Melgaço. Lousada. Acho que também é um bom ambiente de Taça de Portugal. Para o ano temos que fazer o circuito de toda a Taça de Portugal. A Academia para o ano vai se esforçar. Vamos arranjar apoios suficientes para nós que para o ano conseguimos estar todo o ano em todas as provas de Taça de Portugal. Seria muito fixe. Eu só acho que há aqui uma prova que há todos os anos que é em setembro. A prova de Avis. Todas menos essa. Que lá está. É completamente fora do nosso calendário. Nem é em questão apenas de questões monetárias. Porque é uma prova no Alentejo. É uma prova muito longe. Mas é porque é completamente fora do calendário. É depois das férias. Torna-se assim um pouco complicado fazer essa prova. Ter o gasto todo que essa prova implica. E depois para ir ser em setembro. É isso um pouco complicado. Gente boa que me estás a ver. Se vocês não estão a ver esse lado. Se vocês têm uma empresa e querem fazer parte deste projeto. Por exemplo, vocês podem comprar uma Taça de Portugal. Exatamente. Vamos ter essas opções a partir do próximo ano. Ficam já a saber. Mas também vamos dar mais informações detalhadas sobre isso. Porque vamos começar a trabalhar dessa forma. Quem quiser apoiar-nos com uma ida à Taça de Portugal. Terá os conteúdos todos que saírem relativos a essa Taça de Portugal. Serão exclusivos para essa pessoa. Para essa entidade. Para essa empresa. E pronto. Obviamente é isso. Há mais novidades. Eu vou começar este CLC. Mas depois vamos começar o CLC. Estou super empolgado. E eu quero começar também aqui por falar aqui sobre a DC Sports. Ok? Mas para já. Vamos para mais no CLC com as nossas malucas habituais. Cá estamos nós para o mais penúltimo CLC da terceira temporada. Terceira temporada. Alguma vez pensaste fazer isto durante três anos? Não. E é interessante falar. Eu por acaso até ia deixar isso para o último CLC. E falamos nisso no último CLC. Mas tipo. Nós começámos a gravar o CLC num quarto. É verdade. Agora que tu falas nisso. O CLC começou a ser gravado no quarto. No quarto do teu irmão. Exatamente. É que nem era no nosso. Ou seja. Nem era no teu. Nem era no meu. É verdade. Era no quarto de alguém que não tem nada a ver com isso. Acaba por ser engraçado. Eu já não me lembrava disso. Com por trás uma prateleira com pop figures e tretas. O CLC nasce num quarto. Sentados na cama. Só com a câmara. Sem nada disto. Sem uma qualidade de som. Era o que era na altura. E imagem. Também não tínhamos luz nem nada. Exatamente. Muitas sombras na altura. Assim uma coisa. Mas aconteceu. Começou por algum lado. Começou por algum lado. E chegados nós aqui ao final da terceira temporada. Com uma quarta temporada já à vista. Com projetos. Com ideias. Muitas ideias. Mas as ideias valem zero. Até serem executadas. Portanto para já são só isso. Uma ideia que está para nascer. Uma ideia que na verdade já nasceu. E ainda não está aí totalmente. É aqui a DC Sports. A DC Sports atualmente é apenas uma base para vocês mostrarem o vosso grupo. E encontrarem um parceiro para pedalar. Para correr. Para fazer trail. E muito em breve para o triáculo também. No fundo atualmente é isso. A DC Sports é neste momento um ponto de encontro. A DC Sports vai nascer muito em breve com aquilo que realmente é. Aquilo que vai dar o corpo. E acreditem que a DC Sports vai mudar a maneira como vocês veem o desporto em Portugal. Vai mudar a maneira como os praticantes interagem com o desporto. E a maneira como os organizadores também interagem com os praticantes e com o desporto. É um projeto incrível. Obviamente que é incrível porque eu ajudei a fazer nascer. Não é só o meu. Está a outra pessoa envolvida. Que neste momento até o trabalho está essencialmente na mão dele. Filipe, grande abraço. Mas estou mesmo super empolgado com aquilo que a DC Sports vai trazer de novo para a vida de toda a gente que pratica desporto. E quando eu digo toda a gente que pratica desporto eu não me refiro só ao ciclismo. E essa talvez seja a grande lufada de ar fresco da DC Sports com aquilo que aí vem. Neste momento aquilo que vocês já têm em DCSports.com e podem aceder a qualquer altura. E neste momento é apenas um ponto de encontro. Vocês têm um grupo de ciclismo, têm um grupo de trail, um grupo de atletismo. Podem chegar lá e inscrever-se. Para quê? Para que pessoas de outros lados saibam que vocês existam. Para que o vosso vizinho saiba que vocês existam. Porque quantas vezes nós não quisemos um grupo para pedalar. E acabamos a pedalar sozinhos porque não encontramos ninguém na nossa zona. E através da DC Sports neste momento tu podes dizer eu existo. Ou então podes contactar grupos que já estejam lá registados e dizer pessoal posso correr com vocês. Pessoal posso para lá com vocês. E é para isso que existe. Para dinamizar aquilo que são os utilizadores de lazer. Aqueles que realmente dinamizam o desporto. Neste momento é isso a DC Sports. E muito em breve. Muito em breve nós quando voltamos novamente com o CLC. Vou-vos apresentar mais a fundo isto. E vai ser muito mais. Mas quando num futuro muito breve. Quando vocês pensarem em desporto. A palavra que vos virá a cabeça vai ser DC Sports. Portanto estou super entusiasmado com isto também. E tão entusiasmado como voltar a pensar que o CLC começou num quarto. Agora que tu assiste numa memória a isso. E a questão é o que é que há mais para fazer. Há sempre mais alguma coisa para fazer. Porque nós começámos num quarto. E depois arranjou-se o quê? Arranjou-se umas luzes. Foi-se passando para um microfone melhor. Ou seja, foi-se evoluindo para qualquer coisa. E a quarta temporada também irá evoluir. De alguma forma nesse aspecto. Ou seja, em aspectos mais técnicos. Digamos assim. De logística. E obviamente que irá evoluir também em relação aos conteúdos. Se bem que o CLC é uma coisa relativamente fácil de se fazer. Porque isto é uma conversa. Não deixam de ser dois morcões a mandar bitais. É uma conversa. De vez em quando temos a sorte. Porque é a sorte de poder ter aqui mais pessoas connosco. A partilhar as histórias dela. Então aí é que é fácil de fazer. Aí é super fácil de fazer. Porque é uma conversa com alguém que está a partilhar histórias. E eu acho que na quarta temporada temos que trazer mais histórias. E se calhar mostrá-las de uma forma um bocadinho diferente. Mas eu acho que trabalharmos mais nessa área. Porque é algo que... Eu acho que as pessoas gostam. Mas nem é tanto... Ou seja, não quero dizer que não é tanto para as pessoas gostarem. Porque nós estamos a fazer isto para as pessoas. Mas é algo que eu gosto mesmo de fazer. É trazer aqui pessoas. E ficar a conhecer as histórias delas. Ver as opiniões que elas têm sobre os mesmos assuntos que nós falamos. Acho que isso é muito fixe. É. Explorar no fundo opiniões diferentes. Porque ter uma opinião diferente não é mau. É bom. É com coisas... É quando nós nos questionamos que realmente crescemos. Não é com a confirmação de opiniões. Mas é ao colocarmos em causa aquilo que nós sabemos. É assim que nós crescemos. Obviamente que a determinada altura. Nós temos que nos agarrar àquilo que sabemos. Mas é muito importante nós pormos em causa aquilo que sabemos. Estamos constantemente a pôr em causa aquilo que sabemos. E desafiarmos. Lermos coisas que nos colocam em dúvida. Falámos com pessoas que nos colocam em dúvida. E isso é que realmente é importante. Sondar opiniões diferentes. É isso que nós temos tido. E tem sido um ano absolutamente fantástico. Nós falamos em ter sido um ano porque nós encerramos a época no final de julho. Não é isso que há? Após o Campeonato Nacional a época da Academia fica encerrada. Para quem não sabe, a Academia ocupa-nos o quase, digamos... O calendário todo. 90% da época é dedicada à Academia. Vamos tendo um ou outro evento que não é... Não estamos lá presentes enquanto Academia. Estamos lá presentes enquanto Projeto Pedal. Nomeadamente este ano tivemos o Bairrada. Tu vais ter o Vila do Conde de Gerês. Algumas maratonas em que vamos aparecendo. Estamos lá presentes enquanto Projeto Pedal. Claro que a Academia e o Projeto Pedal são sempre algo que neste momento, felizmente, se unem e são vistos como um só, mas 90% do calendário está dirigido para a Academia, para onde nós levamos os miúdos, para onde levamos as escolinhas, a participar em provas e, portanto, é isso. E, portanto, chegamos a julho. Com o Campeonato Nacional terminam as provas para a Academia e depois, neste caso, o Vila do Conde de Gerês, que é a prova seguinte. Já vamos enquanto Projeto Pedal. Vamos? Tu vais. Estás nervoso. Estou ansioso pelo Vila do Conde de Gerês XT. Estou mesmo muito ansioso. Mas ansioso numa perspectiva de excitação, não negativo. Estou o quero que venha. Quero que venha, quero fazer. É uma prova que... Quero ir para lá divertir-me. Sabes que ainda hoje estava a falar com uma pessoa... Que as probabilidades estão contra ti. É verdade, as probabilidades estão contra mim. Eu tenho noção disso. Está dois para um. É verdade, é verdade. Duas desistências para uma. Eu já participei três vezes e das três vezes desisti duas. Por questões que foram maiores que eu, eu admito isso, mas vou lá uma quarta vez e talvez vá lá uma quinta vez. Por causa da camisola da quinta participação. Não sei. Vou ter que explorar isso. Talvez vá lá uma quinta vez, mas é uma coisa que realmente me desafia imenso. E falando aqui um bocadinho do Projeto Pedal, ainda hoje eu falava com uma pessoa que já conheço há uns anos, o Carlos. Ouvindo ele sabe que eu vou falar dele, que é de um pouco longe daqui, perto da fronteira. E dizia ele que estava a falar com um amigo dele que vinha a fazer um bike fit e a pessoa em causa nem sequer pedala. E ele disse, vais fazer com o pessoal do Projeto Pedal? Digo, como é que tu sabes? Ah, porque eu vejo uns vídeos na internet. E uma coisa... Isto pode dizer que é engraçado como isto tem crescido e como a palavra se tem espalhado. Quando apenas duas pessoas estão aqui a fazer um trabalho, e para quem está a ligar agora pela primeira vez, o Rafael é meu filho, é o meu filho mais velho, não é? Tenho outro, que é um nerd da família, no bom sentido. Mas o Rafael decidiu, não sei se é bom ou se é mau, mas decidiu ter a mesma vida que eu. Por um lado eu sei que é bom, porque em cima de uma bicicleta o Rafael é sempre feliz. nós temos um primo, o David, sabes quem é o David, que é francês, é filho de pais portugueses, mas ele nasceu em França, portanto ele é francês, e ele estava uma ocasião no trabalho e um amigo dele que pedala estava a ver uns vídeos, e ele reconheceu a voz, e então ele falou, o que é que estás a ver? Ah, então é um gajo português que faz uns vídeos, e ele disse, esse gajo é meu primo. Eu disse, oh, não é nada, eu estou a dizer ele é meu primo, ele é casado com a minha prima, e é engraçado como nós chegámos um bocadinho a todo lado. Uma coisa que me dá também alguma alegria é, por exemplo, receber mensagens, através do Instagram, de pessoas na Suíça que nos vêem, e não me refiro ao teu tio, um grande abraço, e eu acho que é importante isto, vocês perceberem que as vossas manifestações, estejam vocês onde estiverem, estejam a ver no carro, a conduzir, sentados na sanita, apá, francamente não interessa, aqueles que veem o CLC, aqueles que só ouvem o CLC, e que de alguma forma manifestam o vosso apoio, isso é mesmo muito importante para nós, porque é isso que nos faz mover, é essa a razão pela qual nós nos sentamos todas as segundas-feiras, a gravar isto, para que a terça-feira saia o CLC, e uma vez mais, são apenas dois apaixonados por ciclismo, acima de tudo, tirando a formação que nós temos, porque a formação nasce da paixão. A formação vem por gostarmos disto. Tu começaste a praticar ciclismo com 11 anos, não foi? 11, sim. Com 11 anos, e o teu curso, a tua escolha, vem por causa da paixão que já tinhas pelo ciclismo. A minha própria formação, e eu há pouco fiz um vídeo sobre isso, apesar de eu estar ligado ao ciclismo há muitos anos, a minha formação vem já na idade adulta por causa da paixão que eu desenvolvi pelo ciclismo, e resolvi especializar-me e viver disto. E ter tantas pessoas espalhadas pelo mundo, que nos fazem chegar mensagens de carinho, e nós sabemos que de certa forma acabamos por representar alguma coisa bom para eles, porque continuamos a entusiasmar essas pessoas para continuar a pedalar. Há muitas pessoas que começam a pedalar por causa de ouvirem falar de bicicleta, e ouvirem falar de bicicleta em português, para nós é extraordinário. E basta que uma pessoa por ano comece a começar a andar de bicicleta por nossa causa, que isso já justifica e já vale todo o trabalho que nós fizemos. portanto, estejam vocês onde estiverem, obrigado por nos estarem a ouvir, obrigado por nos estarem a ver, é a forma de apoio que vocês nos dão, e vamos continuar, e vamos continuar a sociedade absoluta. E agora, vamos continuar a falar do tour. Do tour, que está ao rubro aquilo. Pá, o dia de hoje, segunda-feira, o nosso amigo Pogadjar está a uns míseros 17 segundos. 17 segundos, sabes? Eu acho, porque 17 segundos é muita coisa, mas eu acho que para um atleta como o Pogadjar são, acho que podemos dizer que são uns míseros 17 segundos. Sabes que eu só consegui tirar tempo para ver uma etapa completa, que foi a etapa do tour de Molé, e foi uma etapa que teve, ao rubro, e foi uma etapa que fez vibrar, e eu acho que acendeu a luta pelo... Sabes que eu estava a ver, hoje vi um tweet de que, pá, eu não quero estar aqui a dizer de que o tour de France, eu agora não quero estar assim a dizer uma estupidez, mas acho que teve audiências de 30 milhões de pessoas. Não vejo que seja muita coisa. Não achas que não é muita coisa? Não, porque eu já vi, eu vou dizer porquê, sim, mas eu vou dizer porquê, porque eu já vi estatísticas da volta ao Algarve, a Eurosport, dizer que transmiteu para 50 milhões. Portanto, eu não vejo que isso seja muita gente. Esse número deve estar muito aquém daquilo que realmente... Mas eu acho que são audiências indireto. Ah, indireto? Ah, isso já são outros 500. São audiências indiretas. Sim, sim. Eu agora, lá está, não quero estar a dizer estupidez, porque vi isto no Twitter assim de relance. A ver a etapa indireta é muita coisa. Porque até, eu vi o tweet porque estavam ali, estavam a falar, estavam a falar acerca de, do ciclismo de antigamente, mais basicamente do ciclismo do Froome e assim, estavam a dizer que o ciclismo ofensivo, que é o que estes artistas praticam, é o ciclismo atrativo que as pessoas querem ver. Sem dúvida. Claro que os atletas ficam mortos na estrada e nós às vezes estamos no sofá a pedir um ataque quando os atletas, coitados, têm que pedir autorização à perna esquerda para mexer à direita, não é? Mas o ciclismo ofensivo é o que as pessoas querem ver. É isso, a etapa que eu vi do Tour de Malé foi extraordinária, porque o Wingard, ali a 40 e tal quilómetros da meta, resolve ligar o turbo e vai, e o menino Pogachar vai atrás dele. Exatamente. E eles acabam por ir buscar a fuga, muitos atletas da fuga, já na subida. Todos os atletas da fuga. Sim, todos, mas na subida há uma coisa que eu achei extraordinária, que é aqueles dois fenómenos da natureza, começam a ultrapassar os atletas da fuga como se fosse, eu imagino eu a subir o Tour de Malé. É, como se fossem domingueiros. Como se fossem domingueiros. E eu disse, epá, estes gajos são, estes gajos são fantásticos. Estes são fenómenos. Atenção, estamos a falar, nós estamos a viver um ciclismo espetacular, tu tens a sorte, vais a perceber isso daqui a uns anos, nós estamos a viver uma fase do ciclismo fantástica. Matthew Van Der Poel, Wout Van Aerts, como é que se chama o Remco e Van Der Poels, e depois tens Pogachar, tens ciclistas muito bons, muito bons, mas depois tens dois animais que são um fenómeno da natureza. É verdade, mas eu tenho um carinho muito especial por ver correr o Pogachar, eu acho que é um gajo, epá. Eu tenho estado a acompanhar o Tour um bocadinho mais de perto. Há quanto tempo é que o Camisola Branca, tipo, é um candidato? Pois, pois, sabes, isso dava aqui para uma conversa que eu estive aqui atrasado aqui com uma senhora dona médica que passou aqui no gabinete e nós estamos a conversar e onde as opiniões se divergem bastante. Eu acredito, por causa de uma discussão que eu tive, uma discussão no bom sentido, que eu estive aqui atrasado e que presenciei sobre, antigamente, os ciclistas novos não conseguiam chegar-se à frente por causa dos protocolos de doping que havia nas equipas. E então os miúdos, chamemos-lhe assim, não tinham hipótese. Enquanto não entrassem na confiança da equipa e entrarem para o protocolo de doping, isso não acontecia. E tu agora vês estes miúdos novos entrarem a liberar, porque eu acredito num ciclismo limpo. Eu acredito piamente naquilo que eu estou dizendo. Sim, porque isto, para quem não sabe, um bocadinho, o caso Lance Armstrong foi muito polémico, porque foi o Armstrong, porque na altura, e foi algo dito pelo, até foste tu que disseste, numa formação que tiveste com alguns profissionais da área que estiveram no World Tour, que disseram que antes as equipas, todas as equipas tinham um protocolo de doping e sabia-se. Só que tentavam esconder. As coisas eram mesmo assim, portanto... Antes do Lance houve muitos escândalos, depois veio o Lance Armstrong, basta para vocês verem documentários da época, vocês vão perceber isso. Eu acho que toda a gente devia ver o último documentário que o Lance Armstrong fez ao falar sobre o assunto, que está no canal ESPN, em dois episódios, Dória e Meia cada um, e são três horas de história de ciclismo onde vocês descobrem muita coisa, onde o Lance Armstrong fala de uma maneira onde ele próprio diz, já não tenho nada a perder. E portanto ele abre o jogo, e eu acho que a partir daí há um ciclismo diferente, percebeu-se, há um ciclismo diferente. E vocês perguntam assim, então como é que estes miúdos agora conseguem ser tão bons? Porque a ciência também consegue... Nós conseguimos perceber, aos 18 anos, temos ciclistas, não temos ciclista, e a partir de aí trabalhá-los de uma forma muito mais eficiente, não é? Com descanso, nutrição, com treino muito mais metódico, consegue-se fazer muito mais o processo de treino e de filtragem está muito avançado. Exatamente. E ficam só os melhores, e os melhores dos melhores, e depois dentro dos melhores dos melhores... Há estes, há estes, porque há um, e de qualquer cara existe um, não é? Mesmo o Wingard, eu não quero estar a tirar o mérito ou o Wingard. Por exemplo, deixe-me só falar aqui, o Remco e o Ivana Polo, o Primoz Roglic, são ciclistas da nata, não é? São ciclistas soberbos, mas depois temos a nata da nata, que são estes dois atualmente. É isso, eu queria dizer, por exemplo, o Wingard é um atleta fora do comum também, é um atleta excepcional, por isso é que ganhou o Tour, por isso é que está na posição que está, mas tipo, eu não o consigo ver, eu acho que de igual para igual, o Pogacar te ganha. O Pogacar eu acho que é, tipo, é uma cena. Eu acho que o Wingard... É Pogacar ou Pogacar? É Pogacar. Pogacar também. Eu acho que é Pogacar. Eu acho que o Pogacar tem uma sorte, uma sorte, pronto, a Jumbo tem uma equipa extraordinária. É isso, eu acho que é extraordinária, porque na etapa onde o Pogacar ganha e tira tempo a primeira vez ao Wingard, eles têm um atleta na fuga, que é o Vutvanarte, que é tipo, ele teve na fuga a etapa toda, teve ordens para esperar, quando eles quiseram endurecer a corrida, logicamente, teve ordens para esperar pelo coisa, ainda foi puxar o Wingard e depois sim, tipo, ficou, fez o trabalho dele. Mas tipo, tem um animal daqueles, tipo, ao serviço dele. Aquilo que eu tenho visto, e eu não tenho estado a ver as etapas do início ao fim, não tenho tempo para isso, não é? Mas aquilo que eu tenho visto e analisado e conversado com pessoas, nós continuamos a bater no mesmo, no ferro frio, é que enquanto tu vês o Wingard com uma equipa a trabalhar com ele, vês o Pogacar sozinho a tentar aproveitar o trabalho das outras equipas. Mas depois, isto coloca uma questão. Já vejo isto, já vejo isto, não é, Emirates? Eu acho que já não é um problema da equipa. Então? Eu acho que aquilo já deve ser, opa, não sei, quem põe a tática ali. É endémico. Não, mas isso é o que eu tenho vindo a defender há muito tempo. A pessoa que está definida, que está... Porque não é falta de nível de atletas que eles têm? Não, 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 o nível dos atletas é muito lá em cima. Há uma coisa que eles têm, eles têm dinheiro para contratar atletas de topo. Eles têm a nata das natas lá. É porque uma coisa foi quando nós vimos no giro, que, por exemplo, eles espetam lá com o João e com o Ayuso, e ali claramente houve um choque de ex. Mas claramente houve um choque de ex, não é? Agora, tipo, no tour, toda a gente sabe que é o Pogacar e ponto, não é? E ainda assim não se vê... A equipa não consegue trabalhar. Há aqui uma questão que eu coloco também, é... O Pogacar está assim tão acima do nível da equipa? O problema é que eu acho que está acima da equipa... Não, está assim tão acima do nível da equipa que a equipa não consegue sequer acompanhá-lo para fazer estes trabalhos? É isso que eu questiono? Ou é só mesmo uma questão de tática? Não faço a mínima ideia do que é que... Há claramente algo de errado ali. O que é que se passa ali? Mas nós apanhamos sempre o Pogacar sozinho. É isso. Onde, por exemplo, onde às vezes temos situações onde o Pogacar era tipo para três atletas da Jumbo. E agora eu coloco uma questão, que é uma questão pertinente. Se tu me perguntasses agora quem é que realmente gostavas que ganhasse... Se me perguntasses quem é que eu gostava que ganhasse o Tour, eu vou dizer o Pogacar por causa da combatividade dele? Eu vou dizer o Pogacar porque eu gosto da maneira como o Pogacar corre. Não tirando o mérito ao vingar. Porque este desporto só é bonito se existirem dois que façam o desporto bonito. Pelo menos tem que existir dois... Sabes como é que chama isso? Quando tu tens um rival que te ajuda a ser melhor, que é o que acontece com estes dois. Chama-se isso de ter um rival digno. É isso, tipo, o desporto só é bonito por causa disto, não é? Mas, pá, dos dois eu gosto principalmente por causa da idade dele e pela forma como ele corre. Gosto muito da forma como ele corre. Tipo, é agressivo, não tem medo... É isso, há uma coisa que... Eu acredito que ele o ano passado perdeu o Tour um bocadinho por, se calhar, arrogância da parte dele. Eu não vejo que tenha sido arrogância. Eu acho que é excesso de confiança, fruto da idade. Arrogância? Não é arrogância. Não, arrogância no sentido de... Ele não fez por mal, não é? O Rafael não é arrogância. Mas, tipo, quis mostrar ali... Ele sabe que é bom e quis mostrar ali, tipo... Eu posso te dar um livro de psicologia do desporto que eu acabei de ler há uns tempos atrás, não foi? Acabei de ler há uns tempos atrás. O autor fala de uma coisa que é extraordinária. Ele diz que há pessoas cujo nível de autoconfiança é de tal grandeza... Repara, o nível de autoconfiança é de tal grandeza que às vezes parece arrogância. E eu acho que o Pau Gachar passa essa fase. Ele é tão confiante nas capacidades dele, mas tão confiante que pode parecer arrogância, mas não é arrogância. Mas a verdade é que... Porque se ele não confiasse nas capacidades dele, ele não atacava, ele não ia ao choque, ele não fazia isso. A verdade é que o ano passado lhe saiu mal. Este ano... Este ano ele disse uma cena no início do tour que eu... Que para mim é tipo... Ok, este gajo vai ganhar o tour. Foi tipo... O ano passado ele estava a defender um título. Este ano ele não tem nada a perder. Mas eu acho que se calhar o ano passado... Acho que a visão dele se teve errada se calhar foi o ano passado. Porque um atleta nunca tem nada a perder. Não, mas em termos de... Ele sentia a pressão do título em cima? Sim, sim. Ah, isso são outras coisas. Elas palavras que ele disse... Mas quando tu sentes a pressão do título em cima, estás-te a deitar abaixo. Estás-te a desvalorizar. Sim, mas... Já viste o que é? Tu ganhares dois tours com vinte e... Há muitos atletas que ganham tudo com dezenovos e com vinte anos e depois entram em depressão. Um burnout psicológico. Sim, eu sei. Mas já viste o que é? Tipo, eu agora não sei bem a idade dele ao certo. Mas tipo, já viste o que é ganhar dois tours, assim, com a idade dele? É fazer história? Está bem, mas achas que a pressão não vem... Obviamente que vem, mas por isso é que eles são atletas da nata. Pronto, está bem, mas devem sentir pressão na mesma. Claro que sentem. E eu percebo as palavras dele do género. Tipo, este ano sou eu que vou atacar... Claro que sentem. O título, sou eu que o vou tirar do trono. Ele está no trono. Eu vou tirá-lo agora do trono. Pronto, olha, se calhar pelo meio ele teve umas boas consultas de psicologia. Provado. Para lhe dizer, pá, esquece a camisola. A camisola foi ganha... A partir do momento em que está a ganha, já foi perdida. Portanto, esquece isso. Um atleta, quando corre, tem que correr para ganhar. É por isso que às vezes me irrita. E a palavra certa é irrita. Irrita muito aqueles discursos do... Vou trabalhar para o top 20. Vou trabalhar para o top 10. Isto não é ser... Atenção, isto não é ser realista. Isto é desvalorizar-te. Um atleta... A postura correta de um atleta é... Ou corre para ganhar, ou fica em casa. E eu acho que, se calhar... Isso foi a questão que lhe tiraram. Ele não estava lá. Se ele vai para defender uma camisola, ele não tem que estar lá a defender nada. Ele tem que correr para ganhar. O resultado final são outros 500. Estão a perceber? Mas a atitude tem que ser correr para ganhar. A corrida só termina na meta. E é uma coisa interessante. Que é... O segredo para se ganhar uma corrida é o mesmo em todas as corridas. Sabes qual é? É chegar em primeiro. Exatamente. É ser o primeiro a chegar à meta. Ponto final. O resto não lhe interessa. Não é? Sem passares por cima de ninguém. Mas acho que agora vai ser uma segunda semana. Está potentaça. Pelo menos assim eu espero. Sem quedas. Eu só espero uma coisa para este tour. Espero que nenhum dos dois tenha um problema mecânico sério que os punha fora do jogo. Espero que nenhum dos dois caia. E de preferência que nos façam vibrar até a última etapa. Falar em quedas. Tivemos um momento trágico no tour com a saída do Cavendish. Mark Cavendish para mim foi muito triste a forma como ele sai deste tour. Principalmente porque ele tinha anunciado... Não sei se ele mantém isso porque eu já vi publicações da Astana a dizer que vão fazer força para que ele continue mais um ano. para que termine a carreira como devia terminar a carreira. Ainda por cima depois de uma etapa praticamente onde até queriam desclassificar o Philipson por sprint irregular. Irregular, sim, sim, sim. E onde ele ganharia a 35ª etapa. Exatamente. Que eu honestamente... Se formos ver o que dizem as regras, foi um sprint irregular. Mas é aquela coisa. Acho que as corridas ou se ganham na linha ou então ganhas na secretaria e não têm o mesmo gosto. Aquela coisa. Pronto. Já vi sprints piores. Já vi sprints piores. Também foi por isso que não o desclassificaram. Já vimos sprints piores. Sim. Mas de lamentar a Mark Cavendish para partir da clavícula. Espero sinceramente que ele regresse para o ano para terminar a carreira. como um atleta como ele merece terminar a carreira em grande. Sendo que Peter Sagan disse que ia terminar, mas que ia para o BTT. Por isso eu espero que esse gajo termine mesmo e vá para o BTT. E antes de encerrarmos este assunto do Tour, outro atleta que para mim nem todos os super-atletas são aqueles que chegam em primeiro, que é o Jacobson. Fábio Jacobson. Esse gajo é incrível. É uma queda onde se passarem no Instagram dele tem lá uma foto com ele a segurar a bicicleta com as duas mãos, do género, em duas metades. A bicicleta partida a meio, tipo um atleta que passou pelo que ele passou. Sabes que para mim, eu comentei isto contigo. O Fábio Jacobson, ele tem uns tomates maiores que a cabeça. É impressionante. Depois daquilo que ele passou, um acidente que o desfigurou, que quase lhe tirava a vida, e ele voltar, e não só voltar, como ele volta por cima. É, volta a ganhar, ele quando vem volta a ganhar. A sprintar. Ganhou. É porque isto já aconteceu com outros atletas, o Bernal está lá no meio, o Bernal também teve quase a morrer. Sim, mas o Bernal não foi numa prova, acho que são condições diferentes. Não foi numa prova. São condições completamente diferentes. Ele foi desempenhar a profissão dele ao mais alto nível, em prova. E a tarefa dele. E a tarefa dele. E ele volta, e volta, eu não vou dizer que ele volta sem medo porque não estou na pele dele, mas volta a fazer o mesmo. E ganhar etapas ao sprint. Este gajo não tem tomates, este gajo tem uns senhores pares de tomates. É porque é mesmo, tipo, eles fazem sprints, sei lá, a médias de 70, 80 quilômetros por hora, e, tipo, é uma agressividade que deve ser lá no meio do... Eu não faço ideia que nunca estive num, mas às vezes ponho-me a ver aqueles vídeos dos atletas que levam as câmaras nas bicicletas. É, tipo, é toques por todo o lado, a uma velocidade tão alta, onde qualquer coisa, aquilo descamba tudo e ganha. Às vezes nem é quem é o mais rápido, é quem é o mais agressivo lá no meio. Depois há uma coisa que eu gostei do Jakobsen, que é, se fores ver quando ele parte a bicicleta, e dá ao Instagram dele ver o que ele comenta, o que ele diz lá, é pá, é de rei. É de rei. Elizabeth está partido, o atleta está magoado, mas a moral está aqui para ganhar. É de rei. Francamente, é incrível. É por isso que o ciclismo é um desporto absolutamente incrível. Incrível. Continuando em ciclismo, falando agora de rodas gordas. Tivemos os campeonatos europeus de sub-23 e short track elite. E juniors também. E juniors também, aqui na ANADIA em Portugal. Nós, infelizmente, não podemos mesmo ir por questões familiares, porque era isso ou o divórcio, não é? Quase perto, não é? Não podemos ir, mas temos que destacar aqui, sobretudo, pá, parabéns a todos os atletas portugueses que estiveram lá. Parabéns a todos. Eu quero destacar aqui três atletas. Eu disse dois, mas eu quero destacar aqui três atletas. Há uma coisa que eu li num post da Federação e do qual eu não posso discordar mais da forma como é posto o assunto. Tem a ver com o chamado time relay. Do podíamos ter feito o melhor, íamos a caminho do melhor resultado sempre, se não fosse. Não existe isso. No desporto não existem ses. Mas, no desporto existe aquilo que acontece no final. Ponto. A Joana Monteiro teve uma queda, na qual, como vocês devem imaginar, não foi propositada, não é? Foi uma queda lamentável, mas o desporto tem destas coisas. E eu tenho ainda que salientar também a atitude da Joana. Eu não estava lá, foi aquilo que eu vi pelas redes sociais, pelos comentários que eu vi. Tenho que salientar a atitude da Joana, que a Joana Monteiro teve uma atitude de atleta. Que foi, apesar da queda, que sabia perfeitamente que tinha prejudicado o trabalho, levantou-se e continuou como uma senhora, como uma atleta. E eu só acho errado a maneira como é posta a notícia apontar-lhe o dedo. Quando aquilo é um trabalho de equipa. E quando é um trabalho de equipa, não existe um elemento que falha. A equipa falha, ponto. Apontar o dedo, pôr o nome, para mim, foi apenas desilegante e feio. É só o que eu tenho a dizer. Acho apenas que foi desilegante e não foi um trabalho de equipa. Francamente, não foi. Como se a Joana tivesse feito de propósito. Eu aqui só tenho que dar os parabéns à Joana pela atitude que teve. Francamente, portou-se como um atleta suporta. Levantou-se e continuou. Terminou a tarefa dela. Num AK, podíamos ter feito, podíamos ter ganho. Não é? É assim, ah, podíamos ter ganho. Não ganhámos porque, olha, não fomos os mais rápidos. Ponto. No desporto não há cis. Ok? Para mim é isso. Ah, se tivesse marcado mais pontos, se tivesse sido um segundo mais rápido, se a minha avó se tivesse rodas, era uma trotinete, eu metia-lhe um motor elétrico e andava por aí a zarpar. É assim, o desporto é assim, não há cis. É o que acontece. Ponto final. Tirando isso, coisas positivas. Eu acho que este europeu vem dar razão a uma coisa que eu passo a vida a dizer. Já me deves ter ouvido falar, que é nós devíamos chamar a Portugal mais provas de alto nível. Porquê? Porque isso permite pôr os nossos atletas a competir com atletas internacionais e percebemos realmente o nível que nós temos cá dentro. Certo? Por exemplo, prova de que eu tenho razão é a quantidade de atletas que a seleção chamou para representar Portugal. Isso prova que quando as provas são cá, nós podemos pôr muito mais atletas a competir. Certo? Certo. Porque quando é lá fora, levamos três, quatro, três, quatro, à volta disso, porque é caro, ok, não é isso que eu estou a discutir. Mas quando trazemos cá as outras equipas, as outras atletas, nós podemos pôr muitos mais. Isso é muito mais eficiente. Se fosse o tipo de provas, era muito mais eficiente porque as equipas têm muito mais acesso ao nível que se corre lá fora. E depois nós acabamos por perceber este ano, nestes europeus, que nós temos atletas com um excelente nível. Com um grande nível. Com um grande nível. Eu vou começar por salientar aqui, por exemplo, o Roberto. Roberto Ferreira. Que faz sexto no short track. Mas não é fazer sexto, é tipo a corrida que ele fez. É sexto num europeu. Agora vocês imaginem que, atenção, apesar do Roberto estar naquela que é a equipa atualmente com melhores características internacionais, não é? Na equipa que existe em Portugal que vemos com as melhores capacidades internacionais. Melhor estrutura. Melhor estrutura. Em Portugal, pronto. Ainda assim, não tem tido acesso a conseguir fazer short tracks lá fora. Certo? Mas, no entanto, aqui no meu europeu faz-me sexto lugar. Tu estás-me a imaginar o que nós não podíamos alcançar se houvesse mais consistência? Se o Roberto tivesse possibilidade de fazer mais short tracks? Atirar pontos para sair mais da frente das corridas de 6CO? É isso, é isso. Não é? Isto também vem dar asa àquilo que nós temos dito, que o Roberto está a passar uma fase muito boa, que conseguiu sair de uma lesão de uma forma muito positiva. E, pá, e orgulha-nos com um sexto lugar em elites? Epá, extraordinário, melhor que isto. Ricardo Marinho no ano passado não foi em short track, foi em... Foi em Eliminator. Ok? Epá, este ano a coisa não correu bem. Eu, francamente, continuo a achar que a coisa não correu bem por causa da queda que o Ricardo tinha manifestado há pouco tempo atrás. Eu acho que é suficiente para não conseguir fazer uma boa prova. lesões de uma pessoa lá está, não se consegue lidar com isso. Mas, pá, muitos parabéns ao Roberto. Muitos parabéns à Federação por conseguir organizar uma coisa destas. e é preciso ver que se calhar é preciso trazer mais. É preciso pôr os nossos atletas mais em contato. Se não vai... Se Maomé... Como é que é? Se Maomé não vem à montanha. Vem à montanha a Maomé e acho que é preciso trazer mais vezes a montanha aqui. Em terceiro e último, os atletas que nós queremos salientar. Vocês conhecem por outro nome. Nós conhecemos por Baltarejo, não é? que em júniores... Em júniores faz-se sexto lugar também. No short track e... Na corrida. E no XCO. Sim. Pronto. Sexto lugar num europeu. Um júnior, sexto lugar. Eu sei que nós já tivemos... Pá, lá está há muitos anos atrás, não é o melhor lugar. Ricardo Maranheiro foi um júnior que fez história no BTT português. Mas nós temos aqui o nosso jovem Baltarejo, o Baltarejo também num europeu, faz-nos um sexto lugar. que é absolutamente incrível. É super promissor para aquilo que poderá ser a futura carreira dele, não é? Sim, sim. Um sexto lugar está completamente dentro daquilo que podem ser os valores... Do futuro. De um miúdo que pode dar ainda muito no desporto. Sim, agora o que é preciso nisto? É preciso consistência. Consistência, agarrá-lo bem, agora trabalhar com cabeça, tronco e membros nele, focar naquilo que são os verdadeiros objetivos importantes. e trabalhar a partir daí. Ele é um miúdo que tem mesmo um potencial muito, muito grande. E agora é agarrar nele, pô-lo a competir com os melhores, porque isso é muito importante. Não o deixar estagnar, pô-lo sempre a competir com alguém melhor que ele, porque eu acho mesmo que ele tem muito potencial para dar um grande atleta. Sim, mas lá está. É nesta fase que nós, infelizmente, muitas vezes perdemos atletas, que é... Ele é júnior, também ele que está na mesma estrutura que o Roberto. Ou é possível continuar a pô-lo lá fora a correr com os melhores, para ele crescer, para ele evoluir e dar seguimento a esta forma física e fazer-nos crescer enquanto BTT, porque nós precisamos de alguém assim. Ou então, nós temos o risco, corremos seriamente o risco, de vir a estrada e perceber que ele é bom, e a estrada consegue oferecer um bom ordenado, uma perspectiva de carreira e leva-o embora. E ninguém pode ficar ofendido com isto, porque se vocês perceberem bem, se vocês perceberem o que é a vida de um atleta, um atleta trabalha por orgulho, é verdade, mas também trabalha para poder ganhar algum dinheiro e é isso que também motiva a maior parte de nós. E nós corremos agora este risco, por isso, o que realmente é importante? Agora é importante é dar continuidade a este trabalho, continuar a pô-lo a correr lá fora para... Eu não me recordo agora se ele é o primeiro ano de júnior, eu acho que é o primeiro ano de júnior. Olha que é uma boa pergunta. Prontos. Acho que não, acho que para o anel é sub-23 já. Sub-23. Mas o que realmente é importante é dar continuidade a este tipo de trabalho, mas acima de tudo, muitos parabéns e obrigado a todos os atletas portugueses que representaram, a meu ver, muito bem, muito bem a camisola. Muitos parabéns e obrigado ao Roberto que já aqui esteve e muitos parabéns ao jovem Baltarejo é mais fácil tratar-te assim por todo o trabalho que tens feito e é para continuar. E é para continuar. Foi bonito de ver, infelizmente não pude estar lá, seguir pelas redes sociais, mas fantástico, fantástico. Muito orgulho em sermos representados desta forma, em haver um foco, uma definição naquilo que se quer alcançar e como é que se vai trabalhar para isso. Impecável, impecável. Rafael, vamos passar para as nossas questõezinhas. Vamos passar para as nossas questões. Rapidamente, penúltima edição do CLC, algumas questões? Última vez que deixaram questões assim aqui no CLC. Para a semana não vai haver questões, para a semana vai ser aqui um... É só uma retrospeção, falarmos um bocadinho daquilo que foram os campeonatos nacionais, que nós daqui também não sabemos. Pois é. Quem é que vai levar as camisolas para casa? É verdade, quem é que tu achas? Ora bem, quem é que eu acho? Ora bem, vamos colocar nos elites, Roberto. Eu também acredito. Eu, pela análise daquilo que tem acontecido, eu faço uma análise daquilo que tem acontecido, eu acho que este ano nos elites Roberto Ferreira leva a camisola para casa e ficam por aqui. E nas femininas? Pois, nas femininas as últimas provas não têm corrido bem a Raquel. Eu gostava por carinho que, francamente, que a Raquel levasse novamente a camisola porque fica-lhe bem o branco, combina com os olhos dela. Mas nós temos a Ana com muita garra e com muita sede e que anda atrás isto também há muito tempo. Desde o ano passado, do tempo que teve parada, tem estado também a ter uma subida constante e eu acho que os europeus não correram tão bem como ela estava à espera, francamente. A quem é a Ana? Sim. Eu acho que os europeus não lhe terão corrido tão bem. Mas isto pode significar aqui várias coisas. Pode não ter entrado tão bem nos europeus para estar melhor nos nacionais, porque acho que, não sei, porque acho que toda a gente quer estar bem nos europeus. Acho que vai ser uma boa corrida. Mas acho que nas femininas vai ser uma grande corrida. Eu acho que é uma pista para a Raquel, francamente. Achas? Olha que eu não acho. Achas que não? Acho que não. Ou seja, quando eu quero dizer, eu acho que se calhar até se enquadra mais nas características da Ana. Por causa das subidas? Eu acho que sim. Não sei. Acho que a Raquel, neste momento, acho que a Raquel é uma atleta super técnica. Acho que em pistas assim um bocadinho mais técnicas é capaz de ser, no 1 para 1, acho que é capaz de ser melhor. Mas a Ana a subir, pá. Ainda assim, eu acho, eu francamente, mas claro que a Raquel... Posso estar enganado, mas isto é jogo a jogo. É isso, é isso. E eu este ano para a camisola campeã nacional aposto no Roberto Ferreira, pá. Se estiver enganado, baseia, 2 a 8 falamos. E nas elites aposto na Raquel, também. Mente-me na Raquel. Eu não descarto o Ricardo, ainda. Ainda não descarto o Ricardo, apesar da queda. Sim, eu... Não descarto o Ricardo. Mas agora, pelas últimas provas que tenho visto, acho que o Roberto é aquilo que tem... Sim, eu não estou a dizer que o Ricardo está mal, acho que o Ricardo está a ter uma excelente época, mas acho que a lesão pode condicionar alguma coisa, porque não consegues agarrar direto no guiador, não sei como é que ele vai chegar. Já o teve que fazer nos europeus. Sim, 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 sim. Mas ainda assim, pronto, dentro de todos aqueles que são os candidatos, não é? Se não aparecem nenhum outsider, como o Zé Dias, Gonçalo Amado, por aí fora, eu acho que, mesmo que apareçam, eu acho que... E quando eu digo, não aparecem nenhum outsider, porque nós não conseguimos comparar as formas físicas deles. Sim, é isso. Por exemplo, se aparecer o Zé Dias, o Zé Dias acabou de ganhar o Andorra Épico. Exatamente. O Zé Dias acaba... O Zé Dias, também regressado a uma lesão, acho que está a atravessar uma forma física muito boa. Mas eu não via fazer nenhuma prova de cross este ano. Pois é isso. E portanto, eu não sei como é que ele está. Pode estar muito bem, pode estar muito mal, não sabemos no cross, porque o cross tem características diferentes, tem explosão. Daquilo que eu vejo, daquilo que é o conhecimento, daquilo que eu segui as épocas de cada um dos atletas, e francamente, eu estou muito firme nesta decisão. Eu acho que este ano o Roberto veste a camisola. Vamos responder aqui só a três perguntinhas para terminarmos o CLC. Pneus para usar à frente com lateral castanha? Olha, este é dos meus. Vitória Barzo ou Specialized Fast Track 235? Barzo. Eu também gosto mais dos Barzo. Sim, sim. Eu acho que o Barzo é um pneu bastante melhor. Quer na borracha, quer no perfil, francamente. E tem até a linha castanha que vocês gostam. É isso, é isso. Depois tem aqui uma pergunta que é relativamente ao que nós achamos da pista da Anadia, que nós não conhecemos, nunca lá andámos. Sim, não... E também nos perguntou qual é que nós achávamos que era a pista mais acessível tecnicamente e a mais fácil de Portugal. Da Taça de Portugal. Vamos resumir isto à Taça de Portugal. A mais acessível? A mais acessível. Pelo que eu vejo, é capaz de ser a Brandes. Nunca fomos a a Brandes, mas eu acho que... Não, porque este ano disseram-me que estava muito técnico. Nós nunca fomos. Sim, sim, este ano. Eu gostaria que havia algo... Eu acho que será a Leiria. Este é novo Leiria. Não houve Leiria, mas não. Este é novo Leiria. Acho que o Beira é capaz de ser a Lousada. Sim, então a mais acessível é a Lousada. Sim, sim, sim. A mais acessível será a Lousada. E a mais difícil? Acho que é o Fundão, talvez. Não. o Fundão ou o Melgaço. 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 Melgaço, se calhar é assim a mais difícil técnica. Melgaço. Melgaço tem muita condução. Por exemplo, o Fundão tem obstáculos mais divertidos. Digo eu. Eu não acho. Mas não tem tanta condução como... Melgaço é muito divertido. Peço desculpa. Pelo menos eu adoro Melgaço. Não, mas Melgaço tem muita condução. Melgaço é a pista toda de condução. Tu tens aquelas pedras todas e as redes todas pelo caminho e não paras um minuto de conduzir. Mas assim, mas por exemplo ele estava a dizer quando havia Marrazes era mais simples. A pista de Marrazes era uma pista divertida mas era técnica. Sim, mas era muito divertida. Era fixe. Mas depois aquilo foi deixado assim em um abandono e deixou disso ser. Mas assim, das que existem eu apontava assim talvez para mais técnica Melgaço. Mas também é a pista que eu mais gosto. Sim, mas acho que Melgaço é possivelmente mais difícil. Última pergunta para fecharmos aqui este CLC. Pedalar é um vício? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que já existem vários estudos que te mostram que o exercício físico de uma forma geral vicia por causa de várias hormonas que te liberta e que se tornam viciantes por aí fora e portanto eu acho que pedalar sim é um vício. Eu ainda hoje falava com o Carlos que esteve aqui deixa-me ficar só pelo nome e é uma pessoa que já com uma idade e descobriu o ciclismo por aí fora e ele próprio dizia-me que onde ele vive e trabalha ele não tem muita companhia para pedalar ele na verdade não tem companhia nenhuma ele dizia-me que no início custava imenso sair sozinho mas agora não consegue não sair porque tem que pedalar todos os dias senão cria ansiedade e sente-se um bocado mais ansioso e eu acho que sim eu acho que as pessoas quando descobrem os benefícios de pedalar e se calhar não são assim tão evidentes mas os benefícios de pedalar como os benefícios do exercício físico e de algumas rotinas é que estás mais relaxado mais apto a fazer tarefas que até são mais comuns e são mais corriqueiras e fazê-las até com mais eficiência portanto sim eu acho que sim pedalar é um vício o que é que tu achas? Tenho certeza absoluta É só isso? Não me argumentas? Não, acho que para isso não... Mas tu não pedalas muito? Eu não pedalas Tu não tens rotina de pedalar? Tu pedalas de vez em quando? Não, pedalo bastante Quantos quilómetros é que tens feito nos últimos 12 meses? Ah, não sei Tinha que ver Tens que ir ao Garmin e o Garmin te conecta isto Sabes que eu acho que vou fechar o ano eu acho que vou fechar o ano com uns sólidos 7, 8 mil quilómetros de BTT Por acaso não faço ideia quanto é que tem vou ter que ir analisar Eu por acaso tenho pedalado bastante e daquilo que são as minhas perspectivas eu vou fechar 2023 com uns sólidos 7 a 8 mil quilómetros Até vamos até vamos fechar A continuar Claro que depois vem aí o tempo o tempo frio e tudo mais mas eu vou francamente terminar desta forma Até vamos até vamos fechar o seu C Vais atividades e agora ciclismo tens de clicar em ciclismo e vai-te dizer aí tens de ir aqui acima a 12 meses diz aí qual é a coisa 12 meses e aí vai-te dizer o total de quilómetros que fizeste nos últimos 12 meses Quantos? 2.400 2.400 Tu fizeste 2.400 quilómetros nos últimos 12 meses Não, mas isto será que é mesmo? Sim, sim, sim porque isso acumula tudo que tu registras no GPS vai ir parar tudo Ok, mas não te esqueças que eu troquei de telemóvel Não, não, mas isto não tem nada a ver com o telemóvel Não? Não, não, isto tem a ver que aparece-me aqui tipo em setembro 10 quilómetros Se foi o que tu fizeste Não foi nada então é impossível ter feito em setembro 10 quilómetros Tu andas sempre com o GPS a não ser que tu não ligues o GPS porque isto tem a ver com o GPS não tem a ver com o telemóvel Isto é tu a conta a Garmin não tem nada a ver com o telemóvel Impressionante que eu continuo a andar mais que tu Quando? Em todas as coisas Nunca jamais Já me é salmãe Deixar aqui nós só para encerramos aqui o CLC para aqueles que ainda continuam a ver Eu vou deixar aqui uma notícia em última hora para que eles ficam a ver Lá em casa já tenho comentado isto Em 2024 eu vou voltar a correr Eu vou fazer É o Open Vila do Conde Eu vou fazer o Open Vila do Conde e tenho intenções de fazer o Campeonato Nacional de XCO Não sei se não farei uma outra taça sendo que a minha prioridade é sempre tomar a conta do pessoal fora da pista Se tivermos condições e estrutura para isso que eu possa correr irei fazer uma outra taça de Portugal Mas o meu objetivo será fazer o Open Vila do Conde e fazer o Campeonato Nacional de XCO uma última vez Correr o último ano ou seja 45 anos em encerrar Isto Porquê que eu vou fazer isto? É uma forma de me motivar É um objetivo que eu tenho de me motivar para continuar a treinar para em 2025 estar todo fit para fazer o Cape Epic se nós eventualmente lá chegarmos Em relação ao Cape Epic em setembro avançaremos com novidades não é? Sobre isso como é que a coisa vai acontecer ou não porque nada disto é garantido não é? E nós vamos precisar da vossa colaboração portanto a partir de setembro a coisa vai pegar fogo e a partir de setembro também eu vou arrancar com aquilo que é um projetinho 60 dias é isso Malta penúltimo CLC para a semana já teremos os novos campeões nacionais para a época 23-24 e também será o último CLC portanto neste que é o penúltimo um grande obrigado da minha parte por estarem aí sempre todas as terças-feiras à noite ou seja estiverem aí às quartas quintas sextas quando virem isto muito obrigado a todos muito obrigado a todos que nos apoiam e é isso da minha parte é tudo um grande abraço fiquem bem voltamos na próxima terça-feira para o último CLC da terceira temporada até lá Tchau Tchau Tchau